As Batidas Misteriosas Em 24 de agosto de 1850, vi que as pancadas misteriosas eram o poder de Satanás. Parte delas procedia diretamente dele e outra indiretamente, mediante seus agentes. Mas tudo provinha de Satanás, que executava sua obra de diferentes maneiras. No entanto, muitos na igreja e no mundo estavam envoltos em tão densas trevas que julgavam e sustentavam ser o poder de Deus. Disse o anjo, não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Onde os vivos recorrer aos mortos em busca de informações? Os mortos nada sabem. Para saber acerca do Deus vivo, ides aos mortos? Afastaram-se do Deus vivo para falar com mortos que nada sabem. Vê Isaías, capítulo 8, versos 19 e 20. Vê que logo seria considerado blasfêmia falar contra as pancadas. Que isso se espalharia mais e mais. Que o poder de Satanás aumentaria. E alguns de seus dedicados seguidores teriam poder para operar milagres. E mesmo a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Foi-me mostrado que por essas pancadas e pelo magnetismo, esses mágicos modernos procurariam ainda explicar todos os milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo. E que muitos creriam que todas as poderosas obras do Filho de Deus realizadas quando esteve na terra foram resultados pelo mesmo poder. Foi-me dirigida a atenção para o tempo de Moisés. E viu os sinais e maravilhas que Deus operara por meio dele diante de Faraó. A maioria dos quais foi imitado pelos mágicos do Egito. Que justamente antes do livramento final dos santos, Deus iria operar poderosamente em prol do seu povo. E seria permitido a estes mágicos modernos imitar a obra de Deus. Deve virar esse tempo. E teremos de segurar firme os fortes braços de Jeová. Pois todos estes grandes sinais e poderosas maravilhas do diabo se destinam a enganar o povo de Deus e derrotá-lo. Nossa mente precisa fixar-se em Deus. E não devemos temer o temor dos ímpios. Isso é, temer o que temem e reverenciar o que reverenciam. Antes devemos ser esforçados e animosos em prol da verdade. Se nossos olhos se abrissem, veríamos em nosso redor os anjos maus procurando inventar alguma nova maneira de molestar-nos e destruir-nos. E também veríamos anjos de Deus guardando-nos do poder daqueles. Pois os olhos vigilantes de Deus estão sempre sobre Israel, para o seu bem. E ele protegerá e salvará seu povo, se este nele puser sua confiança. Quando o inimigo vier como uma inundação, o Espírito do Senhor levantará uma bandeira contra ele. Diz-se o anjo, lembra-te de que estás em terreno encantado. Vi que devemos vigiar e cingir-nos de toda a armadura, tomar o escudo da fé e então estaremos aptos para ficar de pé. E os dardos inflamados do maligno não nos poderão ferir. E os dardos inflamados do maligno não nos poderão ferir.